O Irmão Campariame! Palmas, 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 palmas! Irmão Campariame, meu amigo! Muito obrigado. Então, Maestro, Campari, Maestro, não vou cantar música de concelera, entro no piano, na viola, vou fazer algo novo. E a pessoal, irmão do Plemiano, uma vitória. Pessoal, vou cantar o seguinte. Você vai responder, tá? Tá ligado, hein? Tá ligado, não tá? Só não quero ouvir. Só não quero ouvir. Tá ligado, não tá? Música Olo lobo debaixo da pele do cordeiro Olo lobo debaixo da pele do cordeiro Olo lobo debaixo da pele do cordeiro Olobre agMother Olo carneonedo Aportu we Olo P judgments A lieu da, 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 a lieu da Yidać Só que história, só que história